Achei pra onde eu tenho que ir, ó, pro Forte. É lá que vai começar o White, que é o espetáculo que eu tô indo ouvir agora, que na verdade é dança, teatro, escultura. Isso já é marca registrada do Zvi, que é o criador do espetáculo e coreógrafo. Na teatro, eu trabalho normalmente em controlar todos os elementos para criar uma ilusão ou algo assim. Aqui você não pode controlar nada. Você tem que aceitar e dizer o que você quer ser. O que é o que é o que é? O White é um dança instalação que é movimento-orientado. O dança, que se transforma em um gás de gás de gás. O que o white é lentamente, como uma processão de cristalização. Isso também pode significar outro significado. Especialmente em um militar base. O white é geralmente um militar. É um concessionário ou um defeat. E um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que é parte do fun. O que é um desafio de criar diferentes desafios para o criatório e para os danças a navegar, com árvores e um espaço sólido com grato. E isso se tornou por natureza, com a linha do céu do New York, em cima. Agora eu vou conversar com um povo sortudo que trabalha com os B. Fala sério, olha o escritório deles. Há muitos elementos que você não pensa sobre. Em começo, você vai ver muito bem, que você vai ver muito bem. Nós temos que ficar muito tranquilo por um tempo. E a primeira performance que fizemos, eu estou ficando lá apenas como começa, e eu sinto um ant de gás de gás de gás de gás, e eu estou tentando ignorar. Então, eu estou tentando ignorar isso. Então, eu acho que há coisas assim. Eu acho que a sensação do horizonte é uma grande diferença para mim. Quando você está em um teatro, muitas vezes você está pretendendo que há um horizonte, que você pode ver em distância, mas realmente você está olhando para as luzes de gás, ou o back do o teatro, e aqui, o horizonte é real. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto